Manu, e como foi a sensação de livrar-se de planilhas para confiar em uma única tecnologia? Boa! Foi interessante, foi um caminho interessante. Puxa, agora que eu estou entendendo o Excel, essa mulher vem com um negócio que não tem Excel. E agora? E aí eu fiquei um tempo tentando mudar a minha cabeça. Eu falava com você, eu não estou enxergando isso. Como assim? Eu falava uma coisa e ela fazia assim, como assim? E às vezes eu mandava mensagem para você e falava, eu não estou enxergando isso, eu não consigo ver essa informação. Calma, vira, olha ali, olha aqui, olha aqui. Então eu fui, na verdade, me abrindo, porque eu estava aqui, só com aquilo que eu já conhecia e muito pouco, eu não conhecia tudo isso não. Então eu tinha me agarrado naquela zona de conforto e quando eu falei, não, abre mão da planilha, não vou mais preencher nada, agora vai ser só no sistema. Aí eu comecei a entender, a olhar, a ver as informações. E é muito rico, né? Porque tem muito detalhe. Você mesmo eu falava, você preenche uma coisa aqui, que lá na frente vai te dar uma informação que você ainda não sabe que você precisa, mas você precisa disso. E a gente está conseguindo enxergar isso demais, demais. E os gráficos que trazem toda a informação. Qual foi o serviço que vendeu mais, que vendeu menos, o que te traz mais clientes ou não, é onde você está gastando mais o dinheiro. Então os gráficos, além de toda a informação, os gráficos é imagem, né? Você bate o outro, está ali, não tem como fugir. Fantástico. Eu sei que a live era para falar da gente, mas nós somos seus fãs de carteirinha.